Sempre Te Viste Sempre Te Viste Eu Juro Por Nós Dores Eu Nunca Te Esqueci Amor Da Minha Vida Amor Da Minha Vida Tu És Tudo Para Mim Amor Da Minha Vida Não Sei Viver Sem Ti Eu Juro Por Nós Dores Eu Nunca Te Esqueci Amor Da Minha Vida Amor Da Minha Vida Tu És Tudo Para Mim Sou Teu Para Sempre Eu Nunca Te Esqueci Já Tudo Fiz Já Pensei Até Te Esquecer Não Consegui Pois Sem Ti Não Dá Para Viver Eu Quero Te Ter Quero Te Entregar Mas Quero Sentir Em Mim O Teu Olhar Amor Da Minha Vida Não Sei Viver Sem Ti Eu Juro Por Nós Dores Eu Nunca Te Esqueci Amor Da Minha Vida Amor Da Minha Vida Tu És Tudo Para Mim Amor Da Minha Vida Não Sei Viver Sem Ti Eu Juro Por Nós Dores Eu Nunca Te Esqueci Eu Nunca Te Esqueci Amor Da Minha Vida Amor Da Minha Vida Tu És Tudo Para Mim Amor Da Minha Vida Não Sei Viver Sem Ti Eu Juro Por Nós Dores Eu Nunca Te Esqueci Amor Da Minha Vida Amor Da Minha Vida Tu És Tudo Para Mim Amor Da Minha Vida Não Sei Viver Sem Ti Eu Juro Por Nós Dores Eu Nunca Te Esqueci Amor Da Minha Vida Amor Da Minha Vida Tu És Tudo Para Mim É tudo para mim, é tudo para mim